E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 O meu amor tá suave, cê globo ocular Mano, cê sabe que eu faço essa rima nessa disciplina forte de pular Já que cê quer ante de Halloween, te apresenta o juízo final Não tem zumbi em volta, mas hoje eu vim pra fazer o teu funeral Você não vai fazer meu funeral, então cê não viz tanto zurdo não Na bomba ou só, então cê sabe que eu te mato na improvisação Só que cê sabe que agora já cheguei e deixei de cantinho Hoje que eu vou ensinar pro menino, como que eu vou fazer os meus bispoixinhos? Então, cê sabe que eu te mato na improvisação Cê pode vir, homem, até porque cê sabe que esse é o investido Bobozona hoje virou bandido, cê sabe que eu tô no incentivo Então toma cuidado, porque eu tenho a roupa debaixo do meu vestido Eu tenho o microfone, tem arma Só carrega a palavra de um homem e o karma Esse aqui é a Rasputia, ainda não é o carnaval Eu sou o Norbide Rasputia, por que cê me trata tão mal? Sabe por que eu te trago tão mal? Porque a história sempre em cor Em 2019 cê lembra, eu mato você E tá tudo numa boa Até porque a ZDF se pira E depois piso no seu clero e a fogo é onde eu tirei água da piscina É à toa, tá tudo numa boa Hoje que o Neto mostra pra coroa Fuma dos poucos e faz vacador Digo que você não tá entendendo, meu mano Hoje eu te afogo no mar É bobozona, tiro no seu piru Aí o Zuluzão aparecerá O Zuluzão aparecerá, só que com certeza você teme Dia Marçutia e Jorna Olha o tamanho, bobozona, lembra o James Hoje que você me falou E o pior de tudo, lembra o aliado Hoje a vitória se completiza Porque nesse chão hoje cê sai enterrado Acabou, acabou, acabou Briga papo, alguém Sabe que agora eu te mato e então explico pra gang Tu não pode ir ali, do nada tá socando Já começou a descer sangue E você sabe que agora do nada você vai morrer Olha a caveira, a primeira caveira Que eu vou enterrar e vou explicar aqui pra você É que ele é uma caveira Esse é o Neo, falou que era o arbítio Só que na verdade você sabe que eu sou a rapuzia Gigante no beat Mas o que é essa visão Agora é que eu mato você do mal que é diferente Como que eu não vou machar um pequeno frango aqui na minha frente? Um pequeno frango que tem um grande talento Posso ser pequeno no beat, melhor que ser pequeno no pensamento Ô bozona, a minha rima é avassaladora Seu Lebron James, o MVP, nunca precisei usar uma pilota loura Então chama na NBA Que eu vou te matar, eu vou te esquartejar Meu amigo, disso eu já sei Você falou que já me enterrou E tirou o sangue que tá na minha testa Na verdade eu tô um caçador Que tá de besta e te atira e não resta Não dá a escupenda, você ser fã da NBA Qual é que eu já participei? Eu já sei, todo mundo sabe E você sabe que agora do nada Você não vai estar na fase É porque eu já cansei de matar E me sinto errado e passar pra próxima fase A próxima fase, mas nessa vai ser o seu fim Hoje eu bati o sua cara na parede Você vai ser o Damon Green Eu vou te matar Na verdade você é o Jordan Poole É por isso que eu giro ao Tipune E com esse flow eu sou tipo Jahuli Você é tipo Jahuli Até porque você sabe que eu sou o Zulu Chama o Y Kelly e tudo fica WONDERFUL Você sabe que agora eu bato você Você pode fechar na sua disciplina Só que você não arrasa a pastinha E não quer ler essa vibe pra cima Então chama o Zuluzão Tudo fica WONDERFUL O NEO NAVAGE é o da SIM Porque hoje o pai tá FULL Nesse o sincero prendeu Zuluzão, hoje é seu final Esse abriu a raqueta Eu marquei três pontos Virei virada cultural Ok Eu sou três, dois, um Pra poder acabar com a sua vida Me desculpa Hoje sou boti sem falar rima Até porque Pra você ganhar dinheiro Ganhar da morte E a base de sócio Ganhando uma base de rima Mas é ti Verente que eu te explique partida Sim, te matando com calça E vou bater a cifa Mas é ti Verente que tu tá aqui Eu vivo com os fiéis Padrão fica você abaixo dos meus pés Tudo bem, lá na parte Cê sabe que agora é noite Porque é uma rima boa Eu percebi que cê não trouxe Não vou te fatiar Só fico e paga de aflote Até porque, meu mano Eu te matei com a sua coice E só Eu vou chegar na noite Fugando três anos Você sabe Então você já foi Três, dois, um Esse é o improvisado Cê tomou com o Maguila Não rica e não calteado Só de aqui cê fala merda Quem é Maguila Na vila perante a meia ueda É diferente de puta Por isso que sucumiu Hoje eu te derrum Pesado Eu fico em Jaquil e Onil Não, na verdade Você sabe Eu vou falar Por isso nesse verso Não chegou pra encaixar Entende? No verso eu vou a mil Quem é lutador americano Charles do Bronx Raios do Brasil Raios do Brasil Só com vários loucos Até porque, meu mano aqui Eu grimo pipoca Até porque, meu fruta Você é capaço Antes do Charles do Bronx De Anderson Silva Valorso canela de aço Canela de aço Cê sabe no verso conjunto Se eu quebrar a canela O seu pescoço vai junto E não Eu vou te matar Porque lá no ring Na rima eu vou derrubar Faz barulho Faz barulho